Seguinte, neste top e rápido vídeo de hoje, irei te mostrar como sacar as suas moedas PNetwork para a sua carteira em 8 passos simples através de um tutorial completo e atualizado. E além disso, vou te falar o que você fará para vender as suas moedas PNetwork uma vez que elas estiverem em sua carteira. Então se é isso que você quer, assista esse vídeo até o final. Bom, já vamos então aqui sem enrolação diretamente para o passo a passo. Você vai então abrir aí o teu aplicativo de mineração PNetwork, você vai clicar aqui nos três pontinhos. Aqui você vai então em MyNet. Vindo aqui em MyNet, vai abrir uma série de opções, mas a opção que vai interessar para a gente aqui é a lista de verificação da MyNet. Aqui então vai aparecer oito passos e esses oito passos você precisa seguir. Na verdade, não são nem oito passos, só alguns que você vai precisar fazer algumas coisas e os demais já vão ser preenchidos automaticamente. Então, primeiro passo qual que é? Você baixar o aplicativo PBrowser. Como é que você vai fazer isso? Basta dar um clique aqui, aqui no meu caso ele vai pedir para fazer login. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir já o aplicativo diretamente. Mas, no seu caso, você clicando aqui, ele vai te direcionar para a loja de aplicativos e daí você baixa o teu aplicativo. Então, no meu caso, eu vou clicar aqui para fazer login no aplicativo PBrowser. Ele já vai diretamente para o PBrowser porque ele já vai identificar que eu já tenho ele baixado no meu celular. Ele só vai abrir. E o que é o PBrowser? Bom, primeiro de tudo ele é um browser. Ele é um navegador, assim como o Chrome, Firefox ou qualquer outro que você instala no teu computador. No meu caso, no nosso caso aqui, ele é especificamente para celular, tá? E aqui você pode navegar. É só você digitar aqui na barra de pesquisa, YouTube ou um site específico, você vai para aquele site. É um navegador descentralizado. Só que aqui, na página inicial, a gente tem um hub, ou seja, o PBrowser vai ser um hub de conexões de todo o ecossistema da PNetwork. E aqui já tem uma série de funções. A gente pode acessar o chat por aqui, a nossa carteira acessamos por aqui, o brainstorms, o aplicativo de mineração, o blockchain, ou seja, o Explorer a gente acessa aqui, o sistema de desenvolvimento, o KYC, o FireSight Forum, ou seja, todos os aplicativos do ecossistema, todos os apps a gente vai encontrar aqui. Então, o PBrowser é o hub, ou seja, é um aplicativo central para todo o ecossistema P. É um aplicativo, cara, uma premissa muito ótima. E aqui, basicamente, você já tem o aplicativo PBrowser. Baixou, identificou, pronto. Só que, se você baixar e tudo mais, e ele não tiver verdinho assim para ti, ou seja, concluído, você pode dar um outro clique aqui. Digamos que você baixou, tudo certinho, mas não está identificado aqui como concluído. Você clica aqui, clica novamente em fazer login só para ele identificar que você já baixou. Beleza, feito isso, primeiro passo concluído. Agora a gente vai para o segundo passo, que é criar a carteira. Aqui você vai dar um clique, tá? E aí você vai abrir o aplicativo PBrowser. Aqui, no meu caso, não está abrindo, mas se não abrir, não importa. Você vai no aplicativo PBrowser de qualquer forma, abre ele lá. Você abre, então, o teu aplicativo PBrowser, vai aqui em WalletPi para você criar. Você dá um clique aqui, e aqui ele vai abrir a opção. No meu caso, aqui eu já tenho uma carteira criada. Aqui, para você talvez apareça diferente, porque você vai criar pela primeira vez, caso não tenha criado ainda. E aí, para criar, é muito simples. Você vai clicar para criar a sua carteira. No meu caso, seria basicamente essa opção aqui, para eu criar uma nova carteira. Mas, no seu caso, vai ser logo de cara para você criar uma nova, uma vez que você ainda não criou. E ali, tudo que você vai precisar fazer. O mais importante é o backup da tua chave privada. O que é a chave privada? É um conjunto de palavras-chaves que vai te dar acesso à tua carteira. E só você pode ter essa chave privada, porque se você compartilhar com outra pessoa, ela pode entrar na sua carteira. E aí, para a gente não estender muito aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no card um vídeo onde eu te mostro o tutorial ali na tela do meu celular, não só como faz a carteira, mas como você vai precisar do aplicativo Pi Browser. Nesse vídeo também, eu te mostro desde como baixar o Pi Browser e já como criar a sua carteira Pi Wallet, ou seja, a sua carteira da Pi Neto. E aí, você segue aquele passo a passo ali. E você pode voltar aqui, ou você pode assistir o vídeo aqui, vendo as outras etapas, e depois vai no card aí para conferir esse vídeo. Ele é muito importante, e a dica mais importante de todas que eu te passo é, aquele vídeo, eu vou te mostrar como você irá fazer o backup da sua carteira no ato do cadastro. Por quê? Muita gente está perdendo as suas moedas, porque simplesmente esqueceu ou perdeu a chave privada. Perdeu, as moedas já estão lá, já era. Então, a dica mais importante de todas é essa. Inclusive, eu vou entrar aqui na minha carteira, no meu caso, eu habilitei a função de biometria, porque daí eu não preciso inserir toda vez que for entrar as palavras-chaves. Isso é até um recurso que vai te permitir fazer backup da sua chave privada, caso você venha a perder em algum momento, tá? Então, aqui está a minha carteira. Atualmente, não caiu nenhum saldo, porque está em processo de migração. Mas daí, vai estar caindo aqui as minhas moedas, e aqui eu já vou poder fazer o uso dela. Inclusive, uma dica que eu já vou te passar é o seguinte. Para você visualizar, de fato, o teu saldo, você vai trocar aqui de Testnet para MyNet. No meu caso, já está correto. Então, se eu clicar aqui na setinha, vai ter duas opções, Testnet e MyNet. Você vai ter que habilitar a opção MyNet. Fechou? Então, segundo passo feito, criação da carteira. Vamos, então, para o terceiro passo, que é a confirmação da carteira. Daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, e aqui ele vai me pedir um conjunto de palavras-chaves. Ou seja, aquelas palavras que eu falei para você fazer o backup anteriormente. Você vai inserir cada uma delas aqui da forma correta. Muita gente fala, eu não consigo inserir. Está dando erro. Se está dando erro, é porque o conjunto de palavras-chaves está errado em algum detalhe ali. Então, vai ter lá um conjunto de... Aqui ele fala 24, mas eu já vi pessoas que têm um conjunto com uma quantidade maior ou menor. Então, não importa. Se for diferente de 24, não importa. É só inserir da forma como você fez backup. Se você fez backup exatamente da forma como é, não vai dar erro. Então, está lá. Exemplo, um conjunto de 24 palavras. Coloque entre cada palavra os espaços. Ah, é em inglês. É tudo em inglês. Beleza. Então, não traduza nada. Ah, é tudo minúsculo. Não coloque... Enfim, tenha esse... Se atente a esses detalhes. Um detalhe, por exemplo. Ah, eu vou inserir o conjunto de palavras-chaves e o meu corretor troca. E eu não vi. Se atente a isso. Ah, colocou a primeira palavra em maiúsculo. É tudo minúsculo. Enfim, é só colocar da forma correta. E aí você vai clicar em confirmar o wallet. E aí ele já vai confirmar e vai ficar assim para você. Aqui, ó. Concluído. Vai estar concluído. E aqui vai estar justamente o teu endereço de recebimento. Aqui não é a tua chave privada, tá? Aqui é a tua carteira de recebimento. E aí a dica é... Aqui você vai confirmar se realmente é a tua carteira. O que é que você faz? Você volta lá na tua wallet P e confirma aqui os dois. Os primeiros números. Os primeiros caracteres e também os últimos. Então aqui a gente tem... É GC2RB. E lá no finalzinho a gente tem ZFUEH. Então eu vou na minha carteira e confirmo se realmente é isso. Olha só. Aqui tá... GC2RB. Tá? F... É... ZFUEH. Exatamente. A minha carteira que tá ali. Ou seja, eu sei que essa é realmente a minha carteira. Que muita gente tá falando. Ah, eu tô colocando a minha chave lá e a carteira tá diferente. Alguma coisa tá dando errado aí. Beleza. Eu confirmou a sua carteira. Vamos para o próximo passo. Que é muito importante. Que é a opção de bloqueio. Muita gente tem... Não entende. Tem dificuldade. Mas basicamente o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, tá? Às vezes, como aqui já tá pra mim concluído. Às vezes tem uma opçãozinha meio que do lado pra você clicar, tá? Aqui no meu caso, como já está concluído, não vai aparecer nenhum botão. Mas no caso, quando você for fazer pela primeira vez, vai ter um botãozinho aqui do lado pra você clicar. Você clicando este botão ou aqui em cima. Tanto faz. Não vai estar nenhuma diferença. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai aqui pra opção de lockup. O que é isso aqui? É uma função onde você bloqueia uma porcentagem das tuas moedas transferíveis pra MyNet. E bloqueia por um determinado período de tempo. Uma vez que você bloqueia uma porcentagem das tuas moedas por um determinado período de tempo, você vai ter um buster na sua mineração. Você vai minerar mais. Então, neste exemplo aqui, 50% das minhas moedas bloqueadas por um ano, elas vão me dar uma mais de mineração de 149%. Ou seja, eu vou minerar 149% a mais simplesmente por eu ter bloqueado estas minhas moedas. Detalhe, isso vai se aplicar ao saldo transferível pra MyNet. Então, você bloqueou isso aqui, você tem um buster na sua mineração e você conclui ali a etapa 4 do checklist. Então, é um processo muito simples, mas muita gente fica colocando a cabeça que é dificultoso, que é difícil, não entende. É muito simples, cara. Você só vai bloquear uma porcentagem das tuas moedas por um período de tempo e ali você vai ter um a mais na sua mineração. E aí tem um detalhe. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem mil moedas transferíveis pra MyNet. Você faz um bloqueio de 50% por um ano, o que é que vai acontecer? Essas mil moedas vão ser migradas pra tua carteira MyNet, certo? E lá vai estar o seguinte. 50% vai estar bloqueada por um ano, ou seja, 500 moedas. E as outras 500 moedas, ou seja, os outros 50% você pode usar da forma como você quiser. Seja pra comprar produtos ou serviços, ou mesmo vendê-los, sacar pra uma corretora quando disponível. Ou seja, vai ser dessa forma. E aquele 50% que for bloqueado, quando der um ano, eles vão estar sendo automaticamente desbloqueados pra você usar, tá? Isso, eles, inclusive, informam aqui, que muita gente pergunta, Ah, e se eu fiz essa configuração, eu não posso mudar depois? Pode. Quando a primeira leva... Ele informa aqui, tá? Quando a primeira leva de bloqueio acontecer, ou seja, essas mil moedas migrou, aconteceu, você pode alterar aquele bloqueio, ou seja, colocar uma porcentagem maior ou menor, e um tempo maior ou menor, e aí a segunda leva já vai vir com essa nova configuração, beleza? Então, quarto passo, configuração de bloqueio feito, concluído. Aí você vai vir pra o quinto passo, que é enviar o KYC, ou seja, fazer a tua verificação de KYC. Basta você clicar, então, aqui, e aí você vai ser direcionado pro aplicativo, aqui vai bugar de novo, mas se der qualquer bug, assim, não entrar, é só você vir na página inicial, é só clicar aqui, tá? E aí você vai vir aqui em KYC. Você dá um clique aqui, aqui vai aparecer a opção pra você fazer o teu KYC, tá? Aqui, no meu caso, já vai estar aprovado, graças a Deus, depois de anos. Mas, no seu caso, não vai dar, na verdade, pra eu fazer aqui o passo a passo. Eu vou deixar aqui no card, te mostrando um vídeo, mostrando exatamente o passo a passo de como você vai fazer o KYC. No meu caso, eu vou deixar aqui um vídeo mostrando como eu refiz, né? Porque eu fiz duas vezes, não fui aprovado, ou seja, estava em processo de revisão, não fui rejeitado, mas também estava em processo de revisão, e nessa terceira tentativa eu fui aprovado. Então, eu vou deixar esse vídeo, te mostrando como eu refiz. Nesse vídeo, a gente vai ter alguns outros detalhes, né? Pra você que vai fazer pela primeira vez. Então, é importante. Feito isso aqui, KYC enviado, aquela etapa ali já vai estar concluída. Aqui já vai estar como concluído. E, no caso, o sexto passo, você não vai precisar fazer nada, é só aguardar a aprovação. No meu caso, quando eu refiz, cinco minutinhos já foi aprovado e ele já vai deu aqui como concluído. Beleza, processo já feito. Isso aqui é automático. Aí a gente vem, efetivamente, para a etapa sete, que é você fazer uma configuraçãozinha aqui pra você confirmar a tua migração do aplicativo para a carteira. E aqui tem dois cenários. Tem as pessoas que falam que está em processo de migração faz, sei lá, um mês, dois meses, um ano, mais de um ano. Então, tem dois cenários pra isso poder estar acontecendo. Primeiro cenário. Talvez você não confirmou isso aqui. Talvez você fez o Capstone 6 e está esperando isso ser automático, mas não é. Você tem que fazer uma confirmação. Ou se você fez uma confirmação e está em processo de fila de espera, é porque está congestionado, tá? Então, é um gargalo que eles estão tentando resolver. Tem um outro cenário também. Digamos que você inseriu a tua carteira errada. Talvez já foi migrado, mas não caiu na tua carteira porque você colocou uma carteira errada. Tem esse terceiro detalhe aí. Então, o que é que você vai precisar? Eu vou pegar um print que eu fiz, que eu já concluí, mas eu vou pegar o print de quando eu fiz. No teu caso, vai estar da seguinte forma. Vai estar dessa forma aqui, tá? Aí você vai clicar em iniciar. Ali no meu caso, já está concluído. Após isso, vai aparecer aqui uma série de informações de termos de uso e tudo mais. Mais uma vez, está a opção de traduzir para o teu idioma. E aí você vai clicar aqui em eu aceito para confirmar ali que você vai aceitar com os termos e tudo mais. Migração, responsabilidade e tudo mais. Aqui então, o que é que você vai fazer? Vai repetir novamente aquele processo de inserir a conjuntura de palavras-chave. Colocou aqui, inseriu tudo certamente. Certinho, vai clicar aqui em assinar. Aqui então, ele vai dizer parabéns, está tudo pronto. Você vai clicar em eu entendo. E aqui tem uma informação muito importante, tá? Vamos ver se você fez essa confirmação. Vai levar um período de 14 dias para ele ser migrado para a tua carteira. Ou seja, passar pelo processo de migração. Neste caso então, o que você confirmou foi adicionada a fila de migração automática. E esse processo vai levar aqui de transferência 14 dias. Então, você vai clicar aqui em eu entendo. E agora é só aguardar. Então, vai estar concluído. E agora é justamente... Cliquei sem querer. Agora é justamente o processo aqui de espera, tá? Deixa eu clicar aqui novamente. É o processo de espera. Eu, particularmente, por alguns anos, eu estava preso aqui. Eu já tinha enviado o meu KYC. Porém, ele estava em revisão. Ou seja, isso aqui não estava concluído. Isso aqui não tinha concluído. Não tinha como. E agora eu só estou nesse último processo. Está com dois dias aí que eu fiz esse processo de confirmação aqui. Mas em 14 dias eu acredito que eu já vou estar com as minhas moedas na minha carteira MyNet. Porque muita gente que está sendo aprovada agora, por exemplo, passou 14 dias ali e já recebe. Então, não está tendo muitos gargalhos nisso aí. Então, feito isso aqui, todo esse processo, você vai ter as suas moedas lá na sua carteira. Agora, o que é que eu faço uma vez que as minhas moedas estão na minha carteira? Eu posso sacar? Posso vender? O que é que eu posso fazer? Te respondo já. Mas antes eu quero que você deixe aqui nos comentários duas coisas. Primeiro, se você quer que eu traga um vídeo explicando o que é saldo transferível, saldo não transferível, saldo migrado. Muita gente tem dúvidas referentes a isso. Ah, e como é que eu aumento o meu saldo transferível? Muita gente está em dificuldade com relação a isso. Se você for uma dessas pessoas, deixe nos comentários que eu trago esse vídeo. Outra coisa, comente aqui abaixo para mim se as suas moedas já foram migradas para a sua carteira. Se as suas moedas já estão lá tudo bonitinho. E se não, em qual processo você teve gargalo de dificuldade para eu tentar te ajudar. Agora que as suas moedas estão na sua carteira, você tem duas opções para fazer o uso dela. A primeira possibilidade é você usar as suas moedas logo que elas caírem ali na tua carteira e estiver ali desbloqueada para você usar. Ou seja, de acordo com o que você fez o low cap. Você já pode usar as suas moedas para comprar produtos e serviços em comércios. Enfim, ou seja, você já pode fazer o uso das suas moedas PIB. Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar um vídeo te mostrando como é que você faz o uso dela. E a segunda opção é você justamente transferir as suas moedas da sua carteira para uma corretora e lá vender. Ah, quando é que eu vou fazer isso? Cara, acredito que em breve. Por quê? Se você olhar aqui na página inicial do aplicativo PI Browser, do aplicativo PI Network de Mineração, eles já estão informando que eles estão planejando já lançar a PI Network agora em 2024. Ou seja, já estamos à beira da listagem do ativo. Ou seja, quando isso aqui acontecer, ou seja, a rede aberta for lançada, a moeda vai poder ser listada nas corretoras. Só que a gente não sabe em quais corretoras ela vai estar listando logo de cara. Não sabe qual é a corretora que vai chegar primeiro. Mas uma coisa é certa. Assim que a rede aberta for liberada, todas as corretoras, principalmente as grandes corretoras, vão querer listar este grande projeto por conta do seu projeto e por conta também da sua comunidade, da sua premissa. Então, acredito que todas, principalmente as principais corretoras, vão querer listar este ativo. E uma das corretoras que eu estou apostando que vai listar este ativo é a CoinEx. Por isso, eu já te recomendo que você vai aqui na descrição do vídeo e se inscreva, faça o teu cadastro na CoinEx e já aprenda a usá-la, a comprar, a depositar, a sacar. Por quê? Porque assim que a PI Network for lançada e você tiver a possibilidade de sacar ela para a CoinEx, você já vai saber todo esse processo. Então, você saca para lá e já vai poder vender as tuas moedas. Então, eu recomendo fortemente que você se inscreva na CoinEx através do link que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Eu acredito fortemente que, graças a Deus, a gente vai ter agora, no início já de 2024, a listagem da Pnetwork em várias corretoras. E a CoinEx é uma dessas possibilidades que eu estou acreditando. Ah, e detalhe, para você acompanhar de perto tudo o que rola aqui na Pnetwork, inclusive quando for lançada e como vendê-la, você precisa se inscrever aqui no canal para você receber as notificações desses próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou deixar duas super recomendações aqui para vocês. Do lado direito, eu vou deixar um vídeo aí te explicando exatamente como é que você faz para usar as tuas Pnetwork agora mesmo, uma vez que elas estiverem na sua carteira para comprar produtos e serviços, sem mesmo precisar mandar para uma corretora. Você já vai estar trocando as tuas moedas por algo real, ou seja, não vai precisar trocar para real para comprar alguma coisa, você já compra direto. E do lado esquerdo vai ficar aí, claro, a nossa playlist da Pnetwork, onde tem centenas de vídeos para tudo o que você precisar deste aplicativo, deste projeto. Então, espero que você tenha curtido este vídeo aqui importante de hoje, e a gente se encontra nesses aqui. Valeu!